Hi there, English Students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nossas aulas são voltadas para a conversação e para os níveis iniciante, intermediário e avançado. Hoje nós vamos treinar o uso de enough e to. Let's get started! Enough significa suficiente. To significa demais. Repita as frases em inglês. O vestido estava caro demais, então eu não o comprei. The dress was too expensive, so I didn't buy it. Se a água estiver quente o suficiente, podemos ir nadar. If the water is warm enough, we can go for a swim. As teorias dele são difíceis demais para entender. His theories are too difficult to understand. Não conseguimos vender ingressos suficientes. We didn't manage to sell enough tickets. Ela é imatura demais para lidar com a situação. She is too immature to handle the situation. Nunca é tarde demais para começar. It's never too late to start. Ela passou da idade de ter bebês. She is too old to have babies. Ela tem idade o suficiente para ter bebês. She is old enough to have babies. Nice going! Espero que tenha gostado da sua prática hoje. Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day. Until next time. E aí Obrigado.